No vídeo de hoje, eu vou tá criando o mapa do Doors aqui dentro do Brookhaven Com vários monstros do Doors, casas assustadoras e muito mais E bom, eu tô aqui no Roblox Studio e a primeira coisa que eu vou tá fazendo Eu vou vir aqui em modelos e tá precisando por Doors E meu Deus, olha só o tanto de coisa, mano Olha só isso, que bizarro E bom, a primeira alteração que eu vou fazer aqui no Brookhaven vai ser dessa fonte, mano Eu vou deletar ela porque no lugar dela eu vou tá colocando aqui o crucifixo do Doors O crucifixo do Doors é literalmente esse negócio aqui, mano E ele sai até umas partículas muito legais Outra alteração aqui no Brookhaven que vai ficar muito legal A gente vai precisar deletar aqui essas árvores do Brookhaven, beleza? Que elas são bem simples e muito normais E no lugar dela, é claro, eu vou tá colocando aqui uma árvore toda podre, mano Literalmente É, a árvore ela tá toda sem folhas e tal E isso faz ela ser muito assustadora Então agora é só colocar essa última aqui e pronto E bom, em outros lugares daqui do Brookhaven eu vou tá colocando árvores que tão pegando fogo, mano Isso aqui vai deixar o Brookhaven bem mais um pouco assustador, sabe? E bom, eu vou fazer isso em todos os lugares daqui do Brookhaven Vou alterar as árvores e tá colocando essa árvore assustadora aí E beleza, depois de muito tempo eu finalmente consegui mudar todas as árvores daqui do Brookhaven E pra deixar o Brookhaven um pouco mais assustador eu vou tá colocando aqui o céu do Doors Que seria um céu um pouco mais escuro e tal E bom, aqui ainda no lobby eu vou tá deletando aqui essas plantinhas, beleza? E no lugar dela eu vou tá colocando aqui as caixas do Doors É, que literalmente é um monte de caixa amutuada assim desse jeito Então mano, eu vou colocar elas no lugar dessas plantinhas que vai ficar bem da hora E assustador também, né mano? E pra deixar um pouco mais dark eu vou tá mudando aqui esse lobby para a coloração preta, mano E assim ficou o nosso lobby, véi Ficou bem da hora E cara, eu tô ficando um pouco sem ideias de tá colocando coisas do Doors dentro do Brookhaven Então por que não jogar os jogos falsos de Doors dentro do Roblox, né? Pra a gente ter algumas ideias e tá colocando no nosso mapa E o primeiro jogo que a gente vai jogar vai ser esse Brookhaven RP mais é Doors Bom, vamos lá, né? Parece ser legal Ok, tô aqui dentro do jogo e mano, tá muito escuro, véi Tipo, não dá pra ver quase nada E olha só os monstros que tem aqui na rua Meu Deus! É o ataque do Sik, mano Meu Deus do céu, tem um monte de Sik atrás de mim Sai fora, mano Tá, a gente tem ali a opção de tá pegando um carro, véi Calma aí, bora ver se tem aqui Ó, tem aqui vários carros pra gente tá pegando, né? Bora testar esse daqui Ó, mano, realmente eu peguei um carro aqui, doido Ok, bora testar aqui o carro e... Ué, mano Ó esse carro aqui parece ser maneiro, hein, doido Ó, ó, ó Ó os monstros aí do lado, meu Deus Cara, eu só acho que colocaram muito monstro aqui nesse jogo, véi Olha só o tanto de monstro que tem aqui, véi Vários Sik e tal Olha lá, eles tão até voando, meu Deus É o ataque dos Sik assassinos Tá, fora isso, tem esse negócio aqui no chão que... Ah, é o carro Tem mais carro por aqui também Ó, esse daqui é o cinema do Brookhaven, mano Bora ver o que tem aqui de diferente Ai, sai fora, tem mais Sik aqui, mano Tá doido? Meu Deus, mano Onde eu ando tem Sik, véi E esse lugar aqui, com certeza, é o... Meu Deus Deu até onde eu piscar em mim O próximo jogo que a gente vai jogar vai ser esse Brookhaven Doors E, bom, eu entrei aqui e... Ué, o que aconteceu com o meu personagem, mano? Eu tô todo quadrado Mano, do nada Ah, e eu não falei pra vocês, mas eu tô junto com os inscritos aqui, tá ligado? Todos esses carinha aqui são inscritos do canal E se caso também vocês queiram jogar comigo e tal Participar dos vídeos, me segue no meu perfil do Roblox Que é esse aqui que tá aparecendo na tela, beleza? Me segue lá, porque, mano Eu sempre tô jogando Roblox aí com a rapaziadinha E, doido, tá Esse daqui era pra ser o mapa do Doors do Brookhaven, mano Mas, cara, aqui não tem literalmente nada, mano Tipo, olha só isso Ó, aqui tem um negócio pra ele subir, beleza Bora subir aqui, então Tá, isso aqui é como se fosse uma guarita, mano Mas cadê o Doors e cadê o Brookhaven, véi? Não tô vendo nada disso É, doido, parece que eu literalmente fui trollado, mano Meu irmão, voltei aqui pro Roblox Studio Porque eu já tô com algumas ideias em mãos E a primeira delas é a rua do Brookhaven Eu vou tá mudando ela porque ela tá muito simples e podre E, cara, a partir de agora ela não tá mais podre, véi Se liga só Agora ela tá totalmente, tipo, como se fosse realista até Bom, outra coisa que eu vou fazer Eu vou tá colocando aqui o Siki aqui no Brookhaven, né, mano? Até porque ele é um dos principais personagens do Doors Então ele não pode faltar aqui no nosso jogo Outro personagem também é o Figur, né, mano? Eu tenho que colocar aqui o Figur Porque ele também é um dos principais personagens do Doors Então, cara, ele não pode faltar também E outra coisa que eu vou tá mudando aqui no Brookhaven vai ser os postes, mano Eu vou deletar esses postes aqui que são bem simples e de boas Até porque no lugar deles eu vou tá colocando aqui o poste do Doors, mano Que é muito mais da hora e muito mais top, véi Se liga só E ele, além de dar energia, agora tá passando um clima de Doors aqui no nosso Brookhaven, né, mano? E isso eu vou ter que fazer em todo lugar do Brookhaven, mano Eu vou ter que colocar aqui vários postes em vários locais E depois de muito tempo colocando postes Ufa! Finalmente eu consegui colocar todos os postes aqui da cidade Bom, outra coisa que eu vou mudar vai ser esse mercadinho aqui do Brookhaven, beleza? Eu vou deletar ele por inteiro E, bom, pra deixar um pouco assustador Eu vou tá colocando aqui vários squeakzinhos, tá ligado? Assim como esse daqui E também vou tá colocando os olhos do Doors, mano Que, no caso, é esse olho aqui bem esquisitão Ele dá até medo de ver Ó, vou deixar ele só um pouco maior Que aí vai ficar pegando a janela inteira, tá ligado? É como se fosse meio que um enfeite Ó, vou até colocar aquela poltrona Que fica na área inicial do lobby lá do Doors, sabe? E aí vai ficar meio que assim desse jeito E, bom, aqui na frente do mercado Pra deixar de enfeite, tá ligado? Eu vou colocar aqui aquela carinha Que fica lá no lobby do Doors, sabe? Que fica observando a gente pela janela Mano, pior que ficou bem legal aqui, velho Parece que realmente essa daqui é o mercado do Doors, sabe? Outra coisa muito legal também É que eu vou mudar aqui essa estrutura, né, mano? Ela tá muito bonitinha e muito fofinha pro meu gosto Então, cara, eu vou deixar ela, tipo, toda suja É, como se ela tivesse meio que apodrecido, sabe? Então ela vai ficar aqui com esses detalhes de metal meio que sujo E pronto, agora o nosso mercado está feito E outra coisa muito legal que eu vou tá mudando Vai ser aqui a praia do Brookhaven, né, mano? Ela tá muito bonitinha E, bom, pra deixar ela um pouco mais assustadora Eu vou tá deixando aqui uma água nova Mas não é uma água qualquer Até porque ela não vai ser azul Ela vai ser vermelha E olha só isso, mano Ficou um pouco mais assustador E, bom, aqui nessa água Eu vou tá colocando aqui vários Figury É, literalmente esse lugar aqui vai ser meio que onde os Figury vão morar, sabe? Então, basicamente, agora a praia do Brookhaven vai ser um lugar muito perigoso E, bom, já aqui o Yad do Brookhaven Eu vou tá deixando ele todo podre também Todo sujo, assim, desse jeito Porque assim ele meio que vai combinar com o cenário E vai ficar um pouco mais assustador do que o normal E, bom, aqui nessa montanha da praia eu tava pensando Como é que tá muito vazio Eu vou tá colocando aqui vários olhos do Sik também Tá ligado? Só que a diferença é que esse olho do Sik Ele literalmente é um olho vermelhado, tá ligado? Então, isso vai deixar um pouco mais assustador E vai combinar muito com esse cenário vermelho aqui, né? Dessa água vermelhada aqui e tudo mais E, bom, essas lojas do Brookhaven estão muito de boa também E, por isso, eu vou tá colocando aqui vários fogos nela É, tipo como se a cidade estivesse realmente pegando fogo, sabe? Então, esses fogos eu vou tá colocando aqui por toda a cidade daqui do Brookhaven Pra ficar um detalhe bem mais assustador E pra deixar claro que esse daqui é o Brookhaven do Doris Eu vou fazer o seguinte Eu vou tá colocando a logo do Doris bem aqui em cima É, eu vou deixar a logo do Doris bem grande assim, sabe? Pra quem entrar no Brookhaven já vai saber que esse daqui é o Brookhaven do Doris E, bom, também vou colocar aqui os monstros do Doris, né, mano? Não pode faltar, assim como esse daqui, né? Que é o Glitch Vou colocar também esse carinha assustador aqui, mano Que ele, inclusive, sai um monte de fumaça dele, mano Isso aqui deixa ele muito bizarro Esse carinha aqui também E fora muitos outros monstros que eu deixei espalhado aqui pelo mapa E, bom, bem aqui nessa parte onde fica as casas do Brookhaven Eu vou tá tirando aqui essas placas de casas normais E no lugar delas eu vou tá colocando aqui casas assustadoras Sim, vou colocar casas assustadoras aqui no Brookhaven Assim como essa daqui Bom, ela é bem assustadora, né, mano? A gente vê ela e já dá um arrepio Mas, enfim, vou preencher todos esses espaços vazios Com várias casas abandonadas Pra deixar o Brookhaven bem mais assustador Uma grande mudança que eu vou fazer aqui no Brookhaven Vai ser deletar essa fazenda aqui, né? Ela não vai ser muito útil aqui no nosso Brookhaven do Doris E aqui no lugar dela eu vou tá colocando aqui uma casa mega assustadora Literalmente Bom, essa casa é bem assustadora porque ali na chaminé tá saindo uma fumaça bem doida E, mano, aqui na frente da casa a gente já pode ver aqui que tem um carinha deitado aqui dormindo, né? E vindo aqui na garagem da casa também tem mais outro carinha deitado dormindo É, essa casa aqui parece que tá cheia de dorminhoco, hein, mano? E fora que aqui dentro da casa tem mais outros caras dormindo aqui, mano Tipo, todo mundo dormindo, véi Meu Deus Então, cara, essa casa ficou bem top aqui nesse lugar E pra dar detalhes na rua eu vou deixar aqui vários carinha deitado no chão também dormindo, beleza? Ó, vou colocar aqui, por exemplo, esse Nubi aqui deitado, ó Tá todo de boa ali dormindo Mas, enfim, vou colocar isso aí por vários lugares aqui do Brick Ave que vai ficar bem da hora também E bem mais assustador, mano E, meu Deus, até encontrei um zumbi aqui, mano E, bom, aqui no lobby, pra completar eu vou tá colocando aqui algumas armas, né, mano? Pra o pessoal conseguir combater os monstros daqui do Doors, né? Bom, como no Doors não tem como matar os monstros, né, e tudo mais Aqui nesse Brick Ave vai ter como sim, mano Porque aqui tem várias armas super da hora pra gente tá utilizando Então tá, e acabei de entrar aqui no meu Brick Ave do Doors E, cara, que que é isso, mano? Nossa senhora, tinha um ziki em cima de mim, véi Mano, eu nem entrei no jogo e ele me matou, véi Que que é isso, doido? Sai fora, mano! Meu Deus, que cara chato! Vem, como é que eu vou escapar desse doido, mano? Ele é muito louco! Tá, tô aqui no Blocks Studio de novo E é uma modificada que eu tenho que fazer aqui que é muito importante É tá colocando um negócio de velocidade aqui, né, véi? Porque aquele ziki é muito doido Eu não tinha como fugir dele, sabe? Então agora tem esse negócio de velocidade aqui Que possivelmente vai me ajudar demais Ok, já tô aqui dentro de novo E, beleza, pegou velocidade Agora o ziki maluco não me pega, doido Olha só ele correndo atrás de mim, mano Sai fora, maluco Nossa, mano, esse ziki é muito doido, véi Pelo amor de Deus Tá, mas é o seguinte, mano Agora eu posso tá pegando aqui uma arma, né Pra gente tá utilizando contra aquele ziki lá e tal Como ele não quer me deixar em paz, véi? Infelizmente eu vou ter que usar aqui essa arma, mano Então toma, ziki Ué, mano, parece que a arma não funciona dele, véi Que isso? Ué, mano, a arma real não tá funcionando nele, cara Ó, tô atirando aqui e tal E ele literalmente não perde dano Bom, pelo menos agora a gente sabe que o ziki Ele não morre contra as armas, né, mano? Já é uma curiosidade aí que vocês possivelmente não sabiam Mano, olha só essa cidade, véi Ficou incrível Tá, bora dar uma olhada aqui dentro desse mercado Que eu quero dar uma olhada aqui e tal Ó, aqui tem um banquinho pra gente tá sentando só de buenas Fora esses osso aqui muito bizarro que tão aqui na parede Meu Deus Ai, o ziki tá aqui, o ziki tá aqui Sai fora, doido Sai, maluco Meu Deus, mano, quanto cara maluco, véi, aqui nesse mapa Tá, bora dar uma olhada aqui em cima Aqui tem as casas do Brick Ave, né As casas abandonadas e assustadoras Como, por exemplo, essa daqui É tipo uma casa de 10 andares, né, mano Ela é bem alta É, literalmente não tem nada aqui em cima Então não entrem aqui nessa casa Não recomendo Mano, quanta casa macabra, véi Se liga só nessa daqui Meu Deus, é tipo uma casa toda quebrada e tal Aconteceu alguma coisa aí bem estranha Mas, mano, a casa que eu quero explorar é aquela casa preta ali, mano Aquela casa ali parece ser muito bizarra e assustadora Ok, já vamos entrar aqui e tal É, tem aqueles carinha dormindo aqui Como sempre, né, mano Meu Deus Ó, deixa eu usar essa arma aqui contra esse cara Ô, cara, se liga só Deixa eu testar minha arma em você Ah, dá dano mesmo, mano Foi mal aí, cara Quase matei o escrito, mano Nossa, eu nem tinha olhado Mas entrou um monte de gente no mapa, véi Não sou isso Isso porque esse pessoal, ele me segue no Roblox, tá Então se você quiser jogar também comigo Jogar outros jogos que eu jogo aqui no Roblox Sempre Me segue no meu perfil do Roblox Que é esse aí que tá aparecendo na tela e tal Me segue lá Porque quando eu estiver jogando Você vai conseguir também participar dos jogos que eu tô jogando Tá, véi Deixa eu explorar aqui essa casa Ver o que que tem aqui de errado, né, mano Porque essa casa aqui é muito assustadora, sabe Bora dar uma olhada aqui por dentro Ahn Ué Tem um quadro do pinguim ali, mano Do nada Tá, aqui tem uma escada Oxi, pra onde essa escada dá Ah, tem um carinha aqui, mano O cara tá todo de boa aqui e tal Não sei o que que ele tá fazendo Mas beleza Tá aqui atrás Parece que tá acontecendo uma explosão bem grande, hein, mano Que que é isso, véi Oxi, do nada, mano Meu Deus Ó, aqui tem um pula-pula Ó, que top Aí, parece que a gente consegue falar com esses carinha dormindo aqui, mano Ó, bora ver o que aconteceu com ele O mal me pegou Me ajuda Oxi, mano Como é que esse cara conseguiu falar, véi Meu Deus Ó, tem um carinha aqui, véi Tá doido Mano, é o Figur aqui, véi Do nada Meu Deus Ele tá pegando a galera e tal E... Eita, mano Cuidado aí, mano Pra você pegar o doido Ó, ó Que que é isso aqui, mano É o Dragon Ball Mano, do nada Aqui é um negócio de anime aqui do jogo, mano Oxi E, meu galera O resto do mapa Eu vou deixar pra vocês estarem explorando, beleza E pra vocês estarem jogando também Você precisa estar me seguindo no meu perfil do Roblox Que é esse daqui, beleza NandoYT Me segue lá Porque a gente tá com quase 50 mil seguidores E, inclusive, vocês podem estar se juntando nos mapas que eu tô jogando aqui dentro do Roblox E descendo aqui, um pouco mais pra baixo Tem o grupo de fãs do Nando, né Que a gente tá com quase 100 mil seguidores Então entram no grupo também Que é muito importante Fora isso, dentro desse grupo Literalmente vai aparecer todos os jogos que eu já criei aqui dentro do Roblox Mano, literalmente tem muitos mapas que eu já criei, véi Tipo o da Barbie Do Rainbow Friends E um monte de jogos Mas, enfim, galera O vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado por assistir o vídeo até o final Deixa o like Se inscreve aqui no canal, beleza Que o vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado mesmo Valeu, falou E é nóis E até o próximo vídeo